Aquela colcha de retalhos que tu fizestes Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Eras como o agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos E junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nessa tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Eras como o agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Tu hás de lembrar da colcha e também de mim E aí E aí